Esse transplante já é feito em vários lugares do mundo, estima-se que nós tenhamos até 60, 80 casos por ano que teriam indicação de fazer transplantes. Essas pessoas então vão ter uma alternativa terapêutica que é a do transplante halogênico aparentado. Então vai se fazer uma pesquisa na família e ver a compatibilidade genética que tem que ser muito próxima e essas pessoas vão ser encaminhadas ao serviço de transplantes. E a gente sabe que nesse caso da doença fosforum, o transplante medula óssea é curativo. A segunda pessoa a fazer transplante medula óssea em Ribeirão Preto. Isso em 2005. A questão é que o meu transplante era tão contraindicado de certa forma, tão difícil de fazer, que quando deu certo, depois disso eles transplantaram mais 36 pessoas. Por isso que a gente estava, está a nossa batalha para que o Ministério da Saúde incorpore essa técnica. É a grande esperança, é o que arde mais novo. É questão de você saber que você tem uma doença crônica e que você vai ficar curado dela. É a única possibilidade de cura da doença fosforum. A medula óssea é o grande momento, é o grande lance que aqui foi dado depoimento que já salvou vidas e acabou com a doença. O Ministério da Saúde está lançando uma portaria, regulamentando todo esse processo de atendimento às pessoas com anívia fosforum. E nós concluímos a audiência convidando o próprio Ministério da Saúde, que via o representante do Ministério aqui na mesa, já ajustou, para quem sabe ainda esse ano, a portaria ser apresentada aqui, explicada detalhadamente, para que a gente possa fazer com que o nosso povo, a nossa gente, não padeça, não sofra, não sinta tanta dor e não morra devido à anemia fosforum. Obrigado.